O que provoca impotência? Corretamente chamada disfunção erétil. Teu corpo, estilo de vida, tua cabeça, teus hábitos sexuais. Primeira dica, não é a sua idade. Corpo, obesidade, diabetes, testosterona baixa, hipotiroidismo, problemas de circulação, problemas renais ou neurológicos. Estilo de vida. Álcool, cigarro, drogas, má alimentação, sedentarismo, uso prolongado de remédios como antidepressivos e remédios para baixar a pressão. Na cabeça, ansiedade, depressão, estresse, hábitos sexuais, excesso de pornografia, ejaculação precoce e não tratada, falta de erotização, erros na masturbação ou a falta de masturbação. Na verdade, tudo isso pode estar associado. Nos meus 40 anos de consultório, atendendo 5 mil homens, percebi que as causas são as mais diversas. Mas a grande maioria está ligada à cabeça e aos hábitos sexuais. Você precisa fortalecer a sua conexão corpo e mente. Erotização e masturbação adequada vão te ajudar e muito. Dá uma olhada aqui nos nossos vídeos gratuitos que estão no aplicativo. O link está aqui no perfil.